João 11, João 11, é fácil se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aí pela TV, está chegando o tempo de a gente se despedir dessas TVs, hoje pela fé eu mandei fazer toda a ferragem da LED que vai entrar aqui nesse lugar, pela fé, o dono da empresa falou assim, pastor posso fazer as ferragens, é sério, o senhor brinca muito pastor, falei pode fazer, falou pastor, pode fazer, Deus está no controle, quem crê diga a glória a Deus, esse ano é o ano do crescimento irmão, a gente tem que crer, João capítulo 11, quando você achar, é só dar uma glória do tamanho do seu milagre, João 11, Deus é bom, João 11, bom, tem coisas muito grandes sendo fechadas aqui hoje, eu vejo muitos números, Deus, vejo uma abundância, uma prosperidade do céu, gente, eu vejo José, estou vendo muitos números, quem achou João 11, diga amém, quem não achou, diga estou procurando, é rapidinho como diz meu pai, só cinco minutos, cinco minutinhos, João 11, quem achou diga glória, quem achou diga amém, João capítulo 11, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã, sua irmã, Marta, Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o engüento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, diga enfermo, mandaram pois suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, diga está enfermo, aquele a quem tu amas, Jesus ouvindo isto, disse essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por ela, ora Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava, diga comigo dois dias, depois disso, disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz, diga amém, amém, versículo de número 11, assim falou, depois disse Lázaro, nosso amigo, Dorme, mas vou despertá-lo do sono, disseram pois os discípulos, Senhor, dorme, se dorme está salvo, mas Jesus dizia isto da sua morte, eles porém cuidavam, que falava do repouso, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, repita comigo esse versículo aí, é bem fácil, o 14, vamos lá, 1, 2, 3, agora, só as mulheres agora, 1, 2, 3, Lázaro não está? Chegando Jesus, versículo 17, chegando Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura, ora Betânia, ora Betânia, estava de Jerusalém, quase 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, acerca de seu irmão, ouvindo pois Marta, que Jesus vinha, saúres ao encontro, Marinha porém, ficou assentada em casa, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quando te pedires a Deus, Deus te concederá, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, eu creio, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, creto nisto, disse-lhe, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, dito isto, partiu e chamou em segredo a sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te, ela ouvindo isso, levantou-se, logo e foi ter com ele, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta se encontrava, vendo pois os judeus que estavam com ela, e a casa, consolavam que Maria, apressadamente, levantara e saíra, seguindo, dizendo, vai ao sepulco para chorar ali, tendo pois Maria, chegada onde Jesus estava, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus quando a viu chorar, e também chorando, diga comigo, e também chorando, os judeus, que com ela vinham, moveu-se, o seu espírito perturbou, e disse, onde puseste, disse-lhes, Senhor, vem ver, Jesus chorou, diga comigo, Jesus chorou, as mulheres podem dizer comigo, um, dois, três, um, dois, três, Jesus chorou, os homens podem dizer, um, dois, três, Jesus chorou, toda igreja pode dizer junto, Jesus chorou, versículo 44, o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixa, e o seu rosto, envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai, e deixai-o ir, e você diz, amém? Amém. Meus irmãos, como eu disse para os irmãos, essa história, é aquela história que a gente, está acostumado já, a ouvir, tantas, pregações, ministrações, né? Sobre, a ressurreição de Lázaro, ou, a morte de Lázaro, dá para você, que tem um pouquinho, de conhecimento bíblico, entender, que Jesus, ele tinha uma amizade, com Lázaro, com toda a sua família, né? Vocês notaram bem, que, Jesus, ele era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, sua irmã, o texto vai dizer, que mensageiros, que mensageiros, chegam, aonde Jesus está, e, confidenciam, participam a ele, o que está ocorrendo, ó, Lázaro, seu amigo ficou doente, ele está muito mal, quando Jesus recebe, essa notícia, ele ainda permanece, no mesmo lugar, que está, quando os mensageiros, os mensageiros, saem, né? De Betânia, de Jerusalém, para Betânia, era 15, estádios, né? Enquanto, os mensageiros, saem, para voltar, para Betânia, Lázaro, vem a falecer, então, Jesus agora, se levanta, para ir a Betânia, e ele conversando, com os discípulos, ele diz, Lázaro, está só dormindo, os discípulos, entendem o seguinte, se ele está dormindo, ele já, ele vai, acordar, mas Jesus, já está sendo, bem objetivo, bem claro, na sua fala, dizendo, não, calma, Lázaro morreu, mas ele vai, ressuscitar, então, quando Jesus, chega em Betânia, a situação, é uma situação, muito complicada, porque, boa parte, das pessoas, que estão ali, estão de luto, porque, se Jesus, irmão, tinha uma amizade, com Lázaro, imagina as pessoas, que estão ali, naquele velório, como que Lázaro, era uma pessoa, amada, não é, se Jesus, se Jesus, tem comunhão, tem intimidade, com Lázaro, imagina aquelas pessoas, que estão ali, então, Lázaro, no nosso linguajar, cotidiano, era um cara, um camarada, gente boa, o cara, dez, mas, o que me chama a atenção, é que, quando Jesus, chega ali, e suas irmãs, vão ao seu encontro, e começam a chorar, o versículo 35, diz, e Jesus, chorou, por que, que Jesus chorou, gente, porque Jesus, ele veio na terra, com dupla, identidade, aqui, Jesus, está chorando, como homem, como você, que está aqui, que sente a dor, da ingratidão, que sente a dor, da humilhação, que sente a dor, da prova, que você está vivendo, e você chora, Jesus, chorou, porque Jesus, ele veio aqui, com dupla, identidade, como homem, ele chora, mas, como Deus, a Bíblia diz, que a alegria dele, é a nossa força, como homem, ele senta, e descansa, na beira, de um poço, mas, como Deus, ele diz, vinde, vinde a mim, todos, vós, que estáis, cansados, e oprimidos, eu vos, aliviarei, tomai, sobre vós, o meu jugo, aprendei, de mim, que sou, manso, e humilde, de coração, e, encontrarei, descanso, para as vossas almas, porque, o meu jugo, é suave, e, o meu fardo, ele é leve, como homem, Jesus, ele vai receber, uma coroa, de espinho, mas, como Deus, ele recebe, uma coroa, de glória, como homem, ele é filho, da irmã Maria, mas, como Deus, ele é o pai, da irmã Maria, como homem, ele pede, água, a mulher, samaritana, mas, como Deus, no capítulo 7, de João, versículo 37, ele diz, quem vem a mim, como diz, as escrituras, rios, de água, viva, fluiria, do seu ventre, isto, dizia, do seu espírito, que seria, derramado, como homem, como homem, ele tem fome, mas, como Deus, ele é o pão vivo, que desceu do céu, como homem, ele entra, André, dentro de Jerusalém, em cima, de um jumentinho, mas, como Deus, ele vem, ele vem, num cavalo branco, eu vim dizer, para alguém, aqui hoje, que você, não é super homem, você, não é super mulher, você, vai chorar, mesmo, vai doer, mesmo, vai ter, hora, que você, vai querer, parar, mesmo, vai ter, hora, que você, vai chegar, aqui, no teu limite, mesmo, mas, eu tenho, uma notícia, boa, eu vou aproveitar, até, para profetizar, Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz, mais, aqueles, que, esperam, no Senhor, renovarão, as suas, forças, subirão, com asas, como de águia, correrão, e não se, cansarão, caminharão, e não se, vaticarão, de repente, eu não vim, para pregar, para todo mundo, mas, pelo menos, para alguém, aqui, vai ter que, ouvir isso aqui, Deus, vai, deixa eu ser, mais, ousado, Deus, está, renovando, suas, forças, nessa noite, oh, glória a Deus, se você, soubesse, o que Deus, tem, para a tua vida, eu recebi, essa palavra, hoje, pastor, estou no meu limite, já comecei, o ano, de barro, chão de guerra, já comecei, o ano, debaixo, de perdas, de crises, mas, Jesus, te trouxe, aqui hoje, para você, ouvir, esse milagre, aqui, porque, não é, qualquer milagre, não, irmão, é, Jesus, ressuscitando, um morto, eu, não sei, se, vocês, sabem, mas, esse, Sandro, é, o último, milagre, que Jesus, realiza, publicamente, a ressurreição, desse homem, impactou, impactou, gente, você tem ideia, irmão, você tem ideia, esse homem, ressuscitou, e, tentaram, novamente, matá-lo, só, por causa, desse milagre, deixa eu ser ousado, aqui, o que, vai, irmão, acontecer, na tua vida, é tão grande, é, tão, poderoso, que vai acontecer, que vai ter pessoas, para dizer, como que, pode, mas, ele, ela, irmão, aproveita, para poder, Deus, não, unge, métodos, Deus, unge, pessoas, e, foi você, que Deus, escolheu, para avançar, Deus, ungiu você, Deus, separou você, para esse momento, Jesus, chorou, como pessoa, humano, humano, se lembra de Elias, acho, que você deve conhecer, aqui, pelo menos, deve conhecer a história de Elias, profeta, que pede a Deus, para não chover, e Deus vai lá, e fecha o céu, Deus, era tanto, um cara, que um dia, ele chega assim, Deus, hoje eu quero que tu manda fogo do céu, cara, tu está muito, acusado, então, está bom, fogo, aí, tem um dia, que esse cara, que pede, para mandar chuva do céu, mandar fogo, ele entra, para debaixo de uma árvore, Roberto, e diz assim, Deus, eu não quero ser mais crente, não, eu estou no meu limite, Deus, eu não quero mais, não, é tanta ingratidão, é tanta zombaria, perseguição, aí Deus olha, e diz ele, eu sei o que tu quer, tu não quer parar não, tu quer vitória, não é? Aí Deus vai lá, e prepara um banquete, para ele, bota uma mesa, bota um pão, na brasa, um odre de água, e diz assim, e aí profeta, coma e beba, porque grande é a tua caminhada, aí ele levanta, come e bebe, você está pensando, que ele voltou, para a missão, você está pensando, que ele voltou, ir em direção, ao seu destino, não, voltou a dormir, você não sabe, não, sintomas de depressão, a pessoa quer ficar dormindo muito, sabia disso? São sintomas da depressão, o cara que mandou fogo, cair do céu, parou o céu, para não cair chuva, e agora está debaixo de uma árvore, dizendo, eu não quero saber mais de nada, aí Deus, como Deus, irmão, nós, podemos até, desistir de Deus, mas Deus, nunca desiste de nós, aí Deus está dizendo, não pode desistir de você não, vem cá, botou um banquete novamente, diz, coma e beba, porque grande é a tua caminhada, ele levanta, come e bebe, e ele volta a caminhar, mas quando ele começa a caminhar, porque você tem que aprender uma coisa aqui, o destino, nunca vai te buscar, é você que tem que buscar o destino, se ficar debaixo da árvore, vai ficar tudo parado, irmão, aí Deus deu um sacode, ele voltou, quando ele volta, ele entra para dentro de uma caverna, está escrito, com a, o mesmo diálogo, não tem ninguém, não sou ninguém, quero parar, aí olha só, a voz que aparece, nas escrituras, Elias, o que tu fazes aqui, cara, não, peraí, quer dizer, que Elias está dentro da caverna, e o texto está dizendo, o que tu fazes, aqui, Deus já sabia, que ele ia comer, beber, ia para a caverna, aí Deus está lá na caverna, dizendo, o que tu está fazendo aqui, o que tu fazes, aqui, eu não te quero aqui, saia da caverna, vai em busca, do teu destino, eu tenho Eliseu ainda, irmão, saia até da mensagem, eu te amo muito, dificilmente, você vai ver eu fazer isso, não gosto, de ficar pregando assim, vocês sabem, o que eu faço, ou um sermão, expositivo, ou eu trabalho, um sermão temático, vocês sabem, o que o pastor de vocês é assim, amém, até porque, vocês são, são, são muito exigentes, mas, Deus está me levando aqui, num caminho, gente, o cara entra, dentro da, dentro da, da caverna, ele diz, eu estou aqui, cara, eu sabia, que tu ia comer, beber, e pedir para parar de novo, mas, me cairias, agora, tu entrou, partindo dessa caverna, cara, aqui é lugar de escuridão, cara, olha como é que o cara está mal, aqui é lugar de mocego, de bicho, que tu faça aqui, sai dessa, aí, aí, Deus deu uma ordem para ele sair, olha só, como a pessoa, irmão, o ser humano, é, é, você pensar, Deus manda ele sair, aí ele vai saindo, aí ele não sai, ele para, na porta, Deus está dizendo, sai, e ele para na porta, eu vou te dar um sinal, passou, o vento, eu não estou nesse vento, tem fogo, também não estou nesse fogo, você tem que ter cuidado, irmão, com as vozes que você ouve, tem profeta acabando com casamento, tem profeta acabando com vida econômica, econômica de pessoas, tem gente aí dizendo que Deus falou, e Deus não falou nada, ele viu, Deus dizendo, tu sai, mas ele está na porta, irmão, a ordem, é sair, em direção do teu destino, não é ficar na porta da, da caverna, aí vem uma voz, mansa, o que tu está fazendo aqui, cara, eu tenho Eliseu para consagrar, no teu lugar, eu tenho Jeú, para ungir a rei, no teu lugar, vamos embora, levanta logo, o que eu tenho, é muito poderoso, para tua vida, eu vim dizer para alguém aqui, não é para todo mundo, a missão não terminou ainda, porque quando Deus chama, Deus capacita, quando Deus chama, Deus envia, quando Deus chama, Deus supre toda, a necessidade, Deus me trouxe aqui hoje, para dizer, eu vou te dar uma sacudida santa, e tu vai voltar a buscar o meu destino, eu vou te dar uma chacoalhada, mas tu vai voltar a fazer o que eu quero que tu faça, para de mimimi, mas eu, não tenho condição não, mas eu, não, vocês podem analisar, que Elias, ele vai pronunciar as mesmas palavras com constância, isso, está aqui o Álvaro, que é doutor, que sabe, que isso já é evidência de depressão, gente, toda hora fica falando a mesma coisa, mas é por causa, daqui a pouco, irmão, está tomando tarja preta, só que Deus é tão bom, irmão, que permitiu pisar aqui hoje, para dizer, levanta, coma e beba, porque grande será o meu ver, grande será o que eu vou fazer, e eu vou dizer uma coisa para alguém aqui, Deus está levantando os Elias aqui hoje, ai, 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 os Elias que se preparem, porque Deus vai te levantar com força, Deus vai te levantar com autoridade, Deus está te dando uma graça, Deus está lhe dando uma sabedoria, que deu para poucos, e assim diz o Senhor, levanta, coma e beba, porque grande é a tua caminhada, não para em caverna, caverna é lugar de morcego, é que a gente pense, a gente acha que as coisas tem que acontecer no nosso momento, a gente acha que as coisas tem que ser no nosso momento, e eu vim dizer para você, que você não é Senhor, você é servo, eu vim dizer para você, que você não é oleiro, você é vaso, por que que Deus me trouxe aqui hoje Rogério, sai para que? para perguntar, e aí, vai ficar na reserva, vai querer botar 10 reais de álcool, 10 real de gasolina, tu quer gasolina aditivada, tu quer power, tu quer encher o tanque, tu está no lugar certo, Deus está dizendo, e aí cara, tu quer encher o tanque, então se prepare, eu vou encher teu tanque, porque 2023, aonde tu colocar o pé, eu vou colocar junto contigo cara, eu vou encher teu tanque, porque aonde tu colocar a mão, eu vou colocar junto contigo, eu vou encher teu tanque, porque não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter macumba, não vai ter inveja, chegou a hora da virada, se tem alguém que acredita, abre a tua boca e reage, e aí, santo Espírito, desce como fogo, incendeia, santo Espírito, mais alto, solta a voz, vai, tem alguém que acredita em poder de Deus aqui, Jesus está quebrando os jugos aqui hoje, Jesus está quebrando o arco aqui hoje, Marcos Sodré, Jesus está quebrando a lança aqui hoje, Roberto, Jesus está abrindo portas aqui hoje, amor, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu me lembro, quando eu sofri o acidente na obra missionária, eu estava me alimentando por uma sonda, sonda, o meu lado aqui tem uma placa, que pendura meu rosto, então eu não podia mastigar, não podia comer, e estava com, recente operado, e, naquela época a minha cama, era uma cama muito moderna, a gente passou, vindo para cá, minha mãe falou, essa loja aqui, vende uns colchões, faz até massagem, no corpo do servo de Deus, coisa boa, tem colchão aí, que falta até falar, se eu apertar, ele levanta o lado, levanta o outro, uma bênção, e na época, o meu era mais moderno, como a minha casa, enchia muito, muito de água, qualquer chuvinha, enchia, então a gente, parou de usar tijolos, para poder, segurar, e começamos a usar, aquela pedra mais dura, paralelepípedo, não é isso aí? E, eu me lembro, que, uma noite, eu com, com dreno, não podia me mover muito, eu desci da cama, minha cama ficava, distante do chão, que era muitos, muitas pedras, que a gente colocava, e eu botei a boca no pó, e disse, Deus, como é que pode? Eu estava pregando, a tua palavra, e agora eu estou aqui, sem conseguir, me mover, com dreno na boca, me alimentando, por esse dreno, eu estava pregando, a tua palavra, como que pode isso? Eu sou teu filho, eu falei, Deus, já estava ruim, agora piorou para mim, aí, eu comecei a orar, chorando muito, a oração que veio, na minha boca, foi a que você conhece, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita, a tua vontade, quando eu pronunciei, essa palavra, eu fiquei engasgado, de tanto chorar, aí o Espírito, me disse, Rogério, tu está orando, que eu posso fazer, minha vontade? A minha vontade, tem três níveis, Rogério, o primeiro nível, da minha vontade, é que a minha vontade, vai frustrar, os teus planos, o segundo nível, da minha vontade, é que a minha vontade, dói, você se lembra, de João, quando perdeu a cabeça, sim senhor, você leva, quantos açoites, Paulo levou, eu disse, lembro senhor, você se lembra, de Mateus, que foi arrastado, pelas ruas, de Alexandria, eu lembro, Deus, você se lembra, o que fizeram, com Bartolomeu, arrancar a sua carne, ele vivo, você se lembra, de Tiago, não, o irmão, de Jesus, que foi lançado, do pináculo, daquele tempo, e depois foi morto, a pauladas, eu lembro, você se lembra, de Jerônimo, Savonarola, eu falei, lembro Deus, você se lembra, de Policarpo, que armaram, uma fogueira, no meio da, da cidade, o império romano, e disseram, Policarpo, lega Jesus, cara, tu vai virar, a brasa, tu vai virar, pó, e ele disse, pode colocar, mais madeira, na fogueira, porque eu não vou, negar a Jesus, oh glória a Deus, eu dei, só essa volta, para concluir, para dizer para você, tu não está, passando nada, se eu fosse você, levantava essa cabeça, minha irmã, levantava essa cabeça, e gritava, como Jó, no eu sair, do ventre, da minha mãe, no para lá, eu vou voltar, o meu Deus, me deu, o meu Deus, tirou, mas bendito, exaltado, glorificado, enaltecido, é o nome, do Senhor, você quer mais, então grita, o meu Redentor, vive, e por fim, se levantará, sobre a terra, ainda que, eu estou sentindo, uma graça aqui, eu estou sentindo, uma presença aqui, e aí, vai encher o tanque, ou vai ficar, de mimimi, levanta logo, essa mão, meu irmão, porque Jesus, está jogando, essa barreira, para o terra, ele está dizendo, o que eu tenho, é grande, o que eu tenho, é poderoso, o que eu tenho, é grande, o que eu tenho, é poderoso, Deus, não unge, métodos, Deus, ungiu você, para esse tempo, ele, ele vai, te honrar, eu ouvi, um barulho, de glória, eu ouvi, um barulho, de aleluia, prenderam, João, mãe, na ilha, de Pátimos, e disseram, eu quero ver, o que tu vai fazer, agora, prepararam, um caldeirão, de azeite quente, e jogaram, João, no azeite quente, o azeite, não perfurou, não tocou, na pele de João, oh glória a Deus, João, está cercado, na ilha de Pátimos, mas sabe, o que acontece, Deus abre o céu, e dá uma visão, para João, e diz, e aí João, o que tu está vendo, eu estou vendo, um homem, que tem o cabelo, como branca, eu estou vendo, os olhos, deles, os olhos, dele, ligiane, são como chama, de fogo, os pés, dele, é como o latão, reluzente, oh glória a Deus, João, tu está preso, João, tu está na luta, mas eu estou, tendo a visão, do ar, se eu fosse, você agarrava, na mão desse crente, aí agora, apertava até ele, da glória, e diz, se prepara, Deus está abrindo, a tua visão, Deus está abrindo, a tua visão, Deus está abrindo, a tua visão, oh, se tudo é glória, eu sei, que está doendo, mas Deus está te dando visão, eu sei, que está apertado, mas Deus está trabalhando, nesse aperto, você está aí, ainda diga a glória, Jesus chorou, Jesus chorou, deixa eu dizer uma coisa, para a gente concluir, a minha fala, para a gente orar, Lázaro está quatro dias, cheirando mal, já está morto, eu quero pontuar, duas coisas, para a gente ir embora, para a gente orar, primeiro, quando comunica com Jesus, Jesus permanece, no lugar, por dois dias, só que agora, Jesus vai para a Bentânia, número um, o inesperado, de Deus, pode acontecer, a qualquer momento, acho que esse lado, entendeu, o inesperado, de Deus, pode acontecer, a qualquer momento, eu não sei, se tu crê, mas tu pode sair daqui, a mensagem chegar, na caixa do e-mail, tu pode sair daqui, a mensagem chegar, lá no direct, hoje, você pode sair daqui, e a mensagem chegar, no zap, hoje, dizendo, está fechado, só passa aqui, para assinar, está alinhado, foi ligado na terra, foi ligado no céu, o inesperado, o inesperado, pode acontecer, eu ouvi, um barulho, de língua, estranho, eu vou profetizar, até você crer, a qualquer momento, o inesperado, pode acontecer, a qualquer momento, o inesperado, pode acontecer, você não está na mão, do juiz, você está na mão, do juiz, e do juiz, você não está na mão, do médico, você está na mão, do médico, dos médicos, segunda coisa, está escrito, que Jesus chega no túmulo, pede o pessoal, que está ali, para rolar aquela pedra, porque aquela pedra, era a pedra, que estava na frente, do sepulcro, você sabe muito bem, que uma pessoa só, não tinha condições, de rolar aquela pedra, por isso que o texto, está no plural, rolaram a pedra, ou empurraram a pedra, ou tiraram a pedra, está no plural, ok? Aí o que me chama a atenção, é que Jesus vai lá, e dá um grito, Lázaro, sai para fora, se ele manda os mortos, saem para fora, ressuscita todo mundo, gente, aí ia ser uma batalha, imagina, só que a vitória, é do Lázaro, a vitória da Zete, a vitória do Everton, a vitória do Roberto, Carvalhais, a vitória da Tereza, Napoleão, oh meu Deus, a vitória de Luiz Felipe, Marcos Sodré, Rogério Barros, Amanda Barros, a tua vitória, tem nome, tem nome, tem nome, tem nome, é Lázaro que eu quero que venha para fora, os mortos, eles estão todos enfaixados, tem aquela, pano preto aqui, sobe aqui, sem mim, aqui, deixa eu mais um minuto, segura aqui para mim, deixa eu enrolar assim, é só uma analogia, ele está todo enrolado, todo enrolado, da cabeça até os pés, enrolado, só que na cabeça dele, pega ali um outro ali, só que na cabeça dele, na cabeça do Lázaro, do morto, tem um lenço, então quando Jesus diz, Lázaro sai para fora, irmão, primeira coisa que Jesus faz, não é desatar, o corpo, a perna, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus não vai começar desatando da perna, do joelho, da coxa, da cintura, do braço, primeiro desatamento, sua mente, sabe por que você não sai do lugar, porque você não consegue desatar, tua mente, você precisa, ser um bom gestor, da tua mente, a primeira coisa que Jesus vai trabalhar, na tua vida hoje, é a tua mente, oh glória a Deus, Jesus hoje vai arrancar, todas as travas, todos os crilhões, todas as ataduras, oh, que está prendendo tua mente, você não consegue sair do lugar, tu ora, tu jesua, tu faz tudo, mas tua mente está atrofiada, eu vim dizer para alguém aqui hoje, milagre começa aqui, milagre começa aqui, eu estou dizendo que Deus vai fazer, você não está nem aí, estou dizendo que Deus vai te encher, você não está nem acreditando, eu pego tudo que eu lanço aqui nesse altar, eu ontem, essa madrugada, eu passei a madrugada no monte, lá na Bahia, e eu estava com um cara muito rico, eu não sabia que ele era tão rico assim, e ele me chamou para pregar, lá no monte, eu preguei, ele falou, eu quero dar um testemunho mediante, o que o pastor Rogério pregou, eu era o número um da OI, número um da OI, tinha várias equipes, tinha um plano de carreira abençoado, e um empresário amigo dele, disse para ele assim, aí, descobri uma coisa aí, que tu quer vendedor, que tu vai virar, ele, irmão, o que? estava vindo lá da China, o absorvente, que tira a cólica, tira a dor, tira tudo, ele, pô, tu para de brincadeira cara, falou, não, ó, para tu ter uma ideia, eu só tenho dois, só tenho dois, estou mandando do Sedex, para ir chegar aí na Bahia, para você, olha só, ele dando testemunho no monte, no monte gente, cara sério, e, ele disse, a esposa dele, irmão, quando estava nos dias dela, ela não conseguia levantar, para ir em lugar nenhum, de tanta dor, gritava, era dias e mais dias, perdendo sangue, não, não era normal, de qualquer coisa das mulheres, era uma coisa, ilusitada, e ele, chegou dois, na casa dele, e ela usou um, no dia que ela usou, ele ligou, falou, cara, meu irmão, minha esposa, está nos dias dela, não sentiu nada, irmão, fala o que tem, nessa parada aqui, tem alguma droga, tem alguma coisa aqui, falou, não, não tem, o negócio, é, bom, ele, cara, deu uma coisa, estou vendo um fio amarelo aqui, falou, não tem nada, ele chegou na Oi, e pediu demissão, aí, o diretor, está de brincadeira, tu tem um plano de carreira aqui, muito grande, cara, tu vai voar aqui, daqui a pouco, ele falou, não, estou recebendo uma mercadoria da China, ele, pô, agora não acredito que tu vai virar, agora camelô, vai virar agora, negócio de China, pô, está de brincadeira comigo, o cara, não, meu irmão, preciso que tu me mande embora, o cara mandou ele embora, ele investiu o dinheiro todo, ele tinha um céu, Tadélio, ele começou os interiores da Bahia toda, vender, 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 ele vendeu tanto, que ele foi parar na Coreia, como número um, ele passou mal, chegou no aeroporto, passando mal, porque, ele não estava acreditando, o que estava acontecendo, está bom para você, ele botou 45 mil pessoas, para trabalhar para ele, está bom para você, não, eu estava com esse homem, eu almocei com ele, um amor de pessoa, não sei nem se ele está online, humildade de pessoa, ele disse, sabe por que que eu fui? porque eu acreditei aqui, o milagre começou aqui, humildade de Deus, Deus vai te dar uma ideia, que vai mudar a tua história, Deus está preparando um caminho, o ramandaravassarabia, Deus está preparando, algo tão poderoso, que se eu fosse você, dava um pulo, nessa cadeira, e agora, porque Jesus, está desatando a tua mente, agarra na mão de alguém, e diga, se prepara, não, não, mas dessa maneira, cólica já foi até embora, diga, se prepara, não importa, o que vai acontecer, no país, esse será, o melhor ano, o melhor ano, da sua vida, se a pessoa, que está do teu lado, acreditou, ele vai dar glória, se ele não acreditou, ele vai ficar de boca fechada, Deus vai te dar uma direção,